oi gente seja bem vindos ao canal eu nesse vídeo aqui vou trazer para vocês mais um vídeo aqui de como baixar minecraft no iphone beleza galera deixa o like e inscreva no canal e bora lá para você estar baixando galera vocês vão ter que entrar na app store aqui no iphone ó que ele é a loja de baixar aplicativos oficial do iphone galera todos os aplicativos tem que ser baixado por ele ele é a loja de baixar aplicativos oficial beleza bora lá você vai abrir a sua app store aí do seu iphone que a loja de baixar aplicativos oficial do iphone né vai vir nessa lupa aqui embaixo escrito buscar vai clicar em jogos apps artigos e mais vai estar escrevendo minecraft buscou para minecraft galera esse primeiro jogo que vocês vão estar baixando ó você tá vendo que ele é pago galera 39 90 para vocês baixar vocês vão ter que estar comprando ele galera é só você tá clicando aqui em cima do 39 90 que ele vai abrir opções aí que você pode estar pagando ou para o cartão ou se você tiver aqueles gift card que vende você pode estar comprando aqueles gift card que vende na essas lojas tipo farmácia supermercado que vende aqueles gift card da apple você pode estar comprando e adicionando aqui também que você tá comprando tá vendo aí depois que você comprar o jogo galera ele já vai começar a instalar e baixar aí normalmente já vai aparecer aqui na tela inicial do seu iphone que você tá usando junto com os outros aplicativos beleza galera igual eu fiz por exemplo no pool ó eu comprei o pool aqui pro iphone ó tá vendo ó vocês não sabem o pool é pago também eu comprei ele tá vendo agora eu posso usar depois que você compra ele fica aqui para você tá usando beleza e é isso espero que tenham gostado desse vídeo deixa o like e se inscreva no canal tamo junto valeu galera